É isso aí rapaziada, já estamos na rua, estamos indo lá para gravar o react, estamos indo para a casa do Pepe Duas caixas 12x1 para nós comemorar, duas caixas para nós comemorar esse título, rapaziada Hoje não escapa, rapaziada, escuta o que eu falo para vocês, hoje não escapa Bora? Acho que o Donati vai colar hoje, vamos ver, é nóis, vamos indo É isso aí rapaziada, o Donati ia colar, não conseguiu colar, mas ele está lá na casa dele E aí Donati, como é que está a expectativa aí na sua casa? E aí Batatinha, Alan, Pepe, eu já estou aqui com o meu Luiz Adriano da Sorte, que vai meter caixa hoje Estou aqui com o dedo de Deus, estou aqui com a minha breja também, vai dar tudo certo Hoje é tudo nosso, vamos caralho, vamos, vamos É rapaziada, quase estou tendo infarto aqui do meu cardio, estou conseguindo nem segurar a câmera aqui Pepe, chegou o grande dia, hein? Chegou o dia Chegou o dia que tanto a gente esperou, é jogo difícil, jogo que tem um peso aí enorme Tanto emocional quanto técnico, porque, cara, envolve o Palmeiras e o Corinthians Independente se é final ou não, é jogo pesado, então quando é final aumenta muito Cara, expectativa enorme, espero que esse time aí entenda o peso, que é um clássico E entre, cara, com sangue nos olhos, que é um jogo decisivo, velho E as alterações do Palmeiras aí, curtiu? Cara, gostei da volta do Melo, acho que é um cara que, capitão do nosso time, é um cara que sabe o peso, sabe bater de frente com os caras, é importante a volta dele E a entrada do Zé Rafael no lugar do Rony, eu acho interessante, o Rony ainda não conseguiu se soltar e mostrar o futebol que o Palmeiras fez, o Palmeiras contratar ele E o Zé Rafael é um cara que tem qualidade, eu gosto dele, e eu acho que tem tudo pra dar certo Talvez o Rony não se mantendo pra pegar os caras cansados, é uma boa ideia, uma boa ideia Vamos lá, seja o que Deus quiser, Palmeiras, vamos ganhar essa porra, pelo amor de Deus Calma que ele tá rezando Caralho, ponto É isso, vamos, aaaaaaah, vai tomar no cu Você não tinha dado, hein, velho, você não tinha dado Seu gambar maldinho Aaaaaah Você não grita, porra Acerta, Zé Levanta Não acredito que ele pegou esse, mano Não acredito que ele pegou essa batalha, foi cima dele Porra, mano Aaaaaah 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 O bigode Não acredito que ele pegou uma garganta O que não é o que pegou esse jogador Acompanhando, moço Ele defendeu o mundo O que o 36, 74, e em 93, o Palmeiras Ai, o que pelo amor de Deus, né Aaaaaah Se você é boa e se passa a situação O Palmeiras Ah, não Eu tava no chão, palmeiras Eu tava no chão, palmeiras Eu tava no chão, palmeiras Não, mano Não, porra Caralho, velho Porra, Zé Rafael, vai tomando o cu, caralho, atenção, velho. Caralho, atenção, porra. Às vezes a atenção que não pode, é bola nossa, tá ligado? Não importa dar de graça para os caras, velho. Porra, volta pra gente, velho. E Gabriel Menino, hoje o título, Gabriel recebeu de volta, tem como pelo menos o Matias vinha tocar de volta pra ele, Gabriel. Vamos, Luiz. Luiz Adriano dá sorte, vamos. Vamos, Luiz. Capricha, caralho, vamos. Não foi nada, mano. Não foi nada, caralho. Ele esperou o contato, porra. Não dá, porra. Vem lá, ó, William. Ah, William, caralho. Vamos, vamos, Palmeiras, vamos, caralho. Fale, fala, mano. Passa, Vino, passa. Não tem nem com ele, mano. Tem a bola, Rodrigo, não vem pra cima do Fagner. Não tem chutar, lindo. Ah, cês tão muito titi-a-ti, mano. Bate pro gol, mano. Caralho, hein, velho. Chutava de primeira, mano. Aquela hora de primeira. Que foi? Tá levantando a bandeira, caralho. Meu Deus do céu, hein, mano. Salve, rapaziada. Final de primeiro tempo. Tá foda, né, galera? Tá foda. Palmeiras criou aí algumas chances aí de perigo. No começo, né? Teve aquela bola que o Cássio pegou, mas também... Foi só isso, né, Pepe? Cara, o time do Palmeiras tá muito apagado, velho. É... Eu acho que uma final, jogando em casa, mesmo que seja sem torcida, mas é em casa, velho. Tem que ir pra cima, mano. Tem que mostrar. Ah, e aquele... Eu vou bater na tecla novamente. Time que não chuta, não faz, velho. Palmeiras, ele fica lá, toca aqui, toca aqui. Às vezes, pô, contra-ataque, ao invés de ir pra cima, pisa na bola, volta pra trás. Pô, é uma lenga-lenga do caralho, tá ligado? Palmeiras precisa mostrar mais. Time que quer ser campeão, tem que mostrar. Se não mostrar, filho... Contra a ponte, o gol sai o colo. Batendo pro gol, né? Tem que chutar, velho. Tem qualidade. O Patrick de Paulo e Gabriel Menino chuta bem de fora da área. Chuta a porra da bola, velho. Para com essa porra de ter medo. Time que tem medo não vai ser campeão, velho. É, tem que sair pra jogar, mano. Tem que ir pra cima, velho. Foda-se, vamos ganhar essa porra, mano. Porra, velho. Vai tomar no cu. O time não chuta, não dou a batata, velho. Não chuta, velho. Pô, você não vê o time chutar, mano. Não chuta, velho. Que chute que você viu aí? Que você falou, caralho. Não tem, mano. Não, Luiz. Não é, Luiz. Não é, Luiz. Não é, Luiz. Chuta para o gol, por favor, mano. Caralho, vai estar de frente para o gol, mano. Que medo que vocês têm de chutar, velho. Caralho, mano. Vai tomar no cu, caralho. Porra. Caralho. Gol, caralho. Caralho. Gol, caralho. Vamos, porra. Luiz Adriano dá sorte, caralho. Gol, porra. Gol. Chupa, gambasada. Chupa, gambasada. Porra. Porra. Vamos, caralho. Porra, vamos, porra. Ei, Luiz Adriano dá sorte nessa porra, irmão. Cê é louco. Vamos, caralho. Vamos. Faz mais um, mano. Aí fica... Vamos, 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 vamos. Vamos, Rony. Passou lá, passou lá, Rony. Passou lá, Rony. Acerta. Ah, o Palmeiras, pelo amor de Deus. Vamos, caralho. Vamos, Rony. Vamos, Rony. Vamos, se manda. Se manda. Vamos. Vamos matar esses gambás. Vamos matar esses gambás. Vamos, Luiz. Vamos, Luiz. Ah. O Rony errou. Era lá na outra ponta, cara. Era do outro lado, mano. O Rony é burro. Não adianta, mano. Não adianta. É burro, velho. Não sei se não, Luiz. Toca, pai. Chama a fé. Chama a fé pra nós. Chama a fé pra nós, caralho. Agora a seguinte. Estamos realizando o Palmeiras. Ei. Ei, caralho. Vamos, porra. Joga a bola dentro da área. Toca de cabeça. Ah, meu Deus do céu. Que sangue de Jesus de poder. Que é o sangue. Boa. 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 É isso, Palmeiras. Vamos, caralho. Vem, Zé. Vem, Zé. Zé. E aí, exoular. E aí, exoular. Aproveita o contra-ataque, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, o Rony. Vem, o Rony. Dominou, prendeu. E encarou. Lá pelo meio. Ah, Rony. A ordem tinha. Tá somente. A regal ao olho do Palmeiras. Vai lá pra dentro da defesa. Tem que ficar. Vem, porra. Mas o cara vai buscar lá no fundo. Cinco, velho. Cinco minutos, mano. Aqui, eu vou deixar o meu lado. Estão em polvorosa. Um minuto. Um minuto. Ele tem razão. Tá chegando a 49. Anderlei Luxemburgo. Cinco títulos. Todo mundo de pé acompanhando o jogo. Cruzamento feito. O João dominou. Não. Ah, não. Não. Não, caralho. Não, mano. Vai tomar no cu. Finalidade máxima. Ah, batata, mano. Não, Gustavo. Não, Gustavo. Não, mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, caralho. Porra. Ah, mano. Você tá de sacanagem pra minha cara, velho. Ah, você tá de sacanagem pra minha cara, irmão. Você tá de sacanagem pra minha cara, irmão. Você tá de sacanagem pra minha cara, irmão. É só... É só um Corinthians e Palmeiras pra... Vai tomar no cu! Porra! Caralho! Eu repito sempre a história do filme do Hugo Jorgetti... Vai tomar no cu! Caralho! Burro! Filho da puta! Vai se fuder, caralho! Porra! Cinco segundos, caralho! Vai tomar no cu! Porra! Ah, não, mano. Porra! Filho da puta! Burro! Caralho! Porra! Vai tomar no cu! Burro! Era a última bola de verdade. Ah, vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu. Cinco segundos, caralho. Tomar no cu! Ah, não, mano. Palmeiras não é foda, mano. É certo. Do Corinthians! Ah, não, mano. Tá ali. Viada, cinco segundos, mano. Colocou esse filho da puta pra quê? Pra tocar a bola, do... Não é possível um negócio desse, mano. Não é possível um negócio desse, velho. Mano, o Everton. Pelo amor de Deus, o Everton. Essa porra, pega essa porra. Pega o Everton. Cinco segundos, cinco segundos. Batata, batata, batata. Cinco segundos. Era tirar a bola, batata. Ah, vai tomar no cu. É muito burro. É muito burro. É muito burro. É muito burro. Vai tomar no cu. Burro, burro do caralho. Burro, burro. Vai se fuder. Burro. Filha da puta. Vai tomar no cu, caralho. Vai se fuder, porra. Vai se fuder, caralho. Cinco segundos, caralho. Cinco segundos, porra. Vai tomar no cu, porra. Burro. Burro. Vai se fuder, caralho. Segura a porra da borra. Time filha da puta. Agora escapa, né? Mas não merece perder isso, velho. Agora se não sumiu, né? Mas é muito injusto, mano. É muito injusto. Os caras não fizeram nada o jogo inteiro, mano. Nada. Caminhada do meio-campo, vão bater a vida inteira, mano. Um quilômetro e meio, Demora. Que pariu, Deus, por favor, mano. Quem vai bater primeiro é o Michel. Não é justo, mano. Não é justo, mano. Não é justo, velho. Não é justo, velho. Os pênaltis do campeonato paulista. O Correia estava contido até dez segundos pra acabar. Salve o Michel. Desgraçado, mano. Vamos, Everton. Michel bateu, o goleiro pegou. Bruno Henrique vai bater o pênalti. Um dos especialistas em bola parada do time do Palmeiras. Autorizado, Bruno Henrique. Partiu, pé direito na bola. Vai tomar no cu. Bum. O jogo terminou um a um. Luiz Adriano fez, Jô fez. Agora nos pênaltis, a decisão do campeonato paulista. Parte Danilo Velar, pé esquerdo na bola e pro gol. Parte Danilo Velar, pé esquerdo na bola e pro gol. Segunda cobrança do Palmeiras. O papel vivo. Parou, pensou, partiu, bateu, drivo. Encheu o pé o Rafael Veiga. Meu Deus do céu, Rafael Veiga. Meu Deus do céu, mano. Minha nossa senhora. No primeiro pênalti, o Michel. Parou, pensou, partiu, bateu, drivo. Encheu o pé o Rafael Veiga. Agora tem Cantilho na bola, Cantilho na bola, Corinthians na cobrança, Cantilho contra o Everton, Cantilho, e já acertou, fez uma onda, é direito, graças a Deus, graças a Deus, pelo amor de Deus, por favor, ele acertou. Vamos Everton, 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 vamos Everton. O menorzinho, os caras ficaram gigantes. Partiu Scarpa pra tentar botar o Palmeiras à frente. Pela primeira vez na decisão, partiu Scarpa. Viu? Isso é ruim, isso é ruim. Isso é ruim, isso é ruim. Cata agora, cata agora, cata agora. Scarpa, vamos Scarpa, vamos Scarpa. Ai, que esse pé esquerdo podre, acerta esse pé esquerdo. Nossa senhora Scarpa, minha nossa. Minha nossa, mano. Minha nossa, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem com esse pênalti, mano. Vai tomar no cu com esse pênalti Scarpa. Vai tomar no seu cu com esse pênalti Scarpa. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, mano. É, velho. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar... Vamos, Everton, vamos, Everton. Por favor, por favor, por favor. Tô fazendo. Por favor não, por favor, meu. Provinceado. Pradagando. Fall. Val. Vamos, Everton, vamos, Everton. Partiu Cid Clay, pé esquerdo. Ah, era lá, era lá. Cativo. Passou. O Palmeiras tem três codanças e vai pra quarta agora com o Lucas Lima. Pate. É a quarta cobrança do Palmeiras. Partiu, o Lucas Lima bateu pro gol. Você arranhou? É agora, é agora. Lucas Lima. Pelo amor de Deus, Lucas Lima. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. É a quarta cobrança do Palmeiras. Partiu, o Lucas Lima bateu pro gol. Caralho. Pelo amor de Deus. Ele pegou. Se quiser, velho. Porra, o Everton. Pega essa porra, o Everton. Vamos acabar com esses gambá. Pegue o pênalti desse desgraçado, Everton. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Pelo amor de Deus, Everton. Vamos, Everton. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Partiu, Bruno. Vem pra fora do Rio. Vem pra fora do Rio. Pega, 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 pega. É a última conversa pra cá. Estamos no pé dele. Vai sair no pé do favela. Por favor, Nath. Faz o nome, Nath. Faz o nome, por favor. Vamo, Patrick. Vamo, Patrick. Vamo, Patrick. Vamo, Patrick. Pai, vamo, men. Patrick, fala, Nath. Por favor, Nath. Vamos, garoto. Vamo, garoto. Vamo, garoto. Vamo, garoto. Vamos, garoto. por favor, não afetaram. Por favor, não afetaram. Nossa senhora, peticida. O Cássio tá no meio do gol. O juiz afeta, Patrick Pati... Caralho! Que pior, porra! Acabou, caralho! Vamos, caralho! Acabou, porra! Vai tomar no cu! É nóis, caralho! Que pior! Porra! Porra! Vai tomar no cu, caralho! Chupa, porra! Caralho! 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 Campeão, porra! Pera, pera! Vamos, caralho! Vamos, caralho! É nóis, porra! Que pariu! Pelo amor de Deus, meu Deus do céu! Caralho, mano! Palmeiras é foda! Palmeiras é foda! Palmeiras é foda! Vamos, caralho! Vamos, porra! Puta que pariu! É nóis, caralho! Vai tomar no cu, porra! Vai tomar no cu, porra! Vai te puder! Calma na missa, caralho! Porra, vai tomar no cu! Respeita, caralho! Ai, caralho, mano! Moral, velho! Dos campeões verdão, querido! Do coração! Oh! É o campeão! Dos campeões verdão, querido! Do coração! Oh! 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 Palmeiras, meu Palmeiras! Ah! Você é meu pequeno! Meu pequeno! Eu vou falar pra todo mundo! Vou falar pra todo mundo! Que eu só quero é você! Eu só quero é você! Eu vou falar pra todo mundo! Vou falar pra todo mundo! Que eu só quero é você! Oh, meu Palmeiras! E aí, Pepe, o que você fala depois desse sofrimento aí? Mano, se eu não morrer hoje, eu não morro nunca mais, velho! Vai tomar no cuchu pra gastar via disso aí, tio! Cê é louco! Não, não tem condições! Tá no escrito, tio! Tá no escrito, não dá, mano! Vai tomar no cuchu! Não dá, mano! Tudo voltando ao normal agora, mano! Cadu a fase dos caras, tio! Agora é nóis, mano! É nóis, caralho! Campeão, caralho! Tempo, caralho! É, homem daí, porque... Não dá, homem daí, porque... Não dá, homem daí... Tempo! 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 Chora, galinha! Chora! Chora, galinha! Chora, galinha! Chora, galinha! Chora, galinha! Chora, galinha! Chora, galinha! Fui louco pra mostrar serviço, mano. E aí ele acaba errando tudo, mano. Puta, nem fala, velho. Se fudeiro, tá certo. É nóis, é nóis. É nóis, campeão, caralho. É nóis, bom trampo aí, mano. Valeu! Campeão, caralho, chupa galinha, chupa gambas, chupa caralho! Nós damos um rolê, voltamos E aí a gente vai preparar pra sair de novo Pra beber mais, rapaziada Então, você que não se inscreveu no canal, se inscreve, seja membro É nóis, caralho Porra, esse vídeo vai ficar foda Porque, mano, eu não vou dando, eu não vou cornetar hoje Mata, mata, cês não aguentam Vê a história, tá na história Respeita, cara Eles não conseguem Pode ver aí, ó, disputa de título É nóis, gambá, não adianta Vocês que vieram xingar, pode xingar Campeão, caralho Falou porra, é nóis, lá no outro vídeo Posta agora, então essa porra, caralho É nóis, que é palmeiras, caralho É nóis, rapaziada, se inscreve no canal Sei lá mais É nóis, fui Para lá, né Aí, rapaziada Isso aqui vai pros inscritos do canal É nóis, caralho Comemora essa porra, menor Solta essa porra Vamos, porra, é os porcos Respeita, caralho Respeita os porcos, mané Obrigado.